E aí pessoal, mais uma notícia aí de última hora, acaba de chegar aqui mais uma notícia urgente, avião que levava a cantora Mayara faz um pouso de emergência em Santa Catarina e todos ficam preocupados o que aconteceu, vejam só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar também o seu like nesse vídeo aqui, ele é sempre muito importante e ajuda a gente, tá bom? Olha só, a cantora Mayara da dupla com Maraíza estava no voo LA-3275 da Latam, que partiu de navegantes em Santa Catarina em direção ao aeroporto de Congonhas em São Paulo. Logo após a decolagem, uma ave se chocou com um dos motores do avião. Foi necessário alterar a rota e pousar no aeroporto internacional Ercílio Luz, em Florianópolis, capital do estado. Vejam só, a informação também foi divulgada pelo colunista Léo Dias do Metrópolis. O colunista também informou que depois do choque, o motor da aeronave apresentou falhas. Após desembarcar em Florianópolis, os passageiros foram transferidos para outro avião que seguiram para São Paulo. Olha aí galerinha, mais uma notícia complicada para vocês. Não tá nada fácil para a vida dessas cantoras, hein? Ela abriu de mão até mesmo de voos particulares, para pelo menos assim ter mais segurança. Mas pelo jeito ficou difícil, hein? Deixa aí seus comentários. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.